A Assembleia de Santa Catarina homenageou na quarta-feira, 1º de setembro, figuras eminentes da cidade de Tubarão O multicampeão de jiu-jitsu, Kleber da Silva, e representantes da Associação Grupo de Pescadores do município receberam moções de aplauso das mãos do deputado Ismael dos Santos O parlamento catarinense não é apenas a casa das leis, não é apenas a casa da fiscalização, não é apenas a casa das emendas impositivas mas é também a casa do reconhecimento e a gente fica muito feliz em poder reconhecer aquilo que os nossos catarinenses quase que no anonimato fazem para engrandecer a todos nós que moramos neste belo estado e eu quero aqui hoje agradecer aos nossos amigos de Tubarão, em especial ao Kleber e ao Heraldo representando o grupo de pescadores porque ambas as coisas estão aí interligadas no que diz respeito ao esporte, no que diz respeito à saúde, em especial à saúde mental Kleber da Silva é dono de 20 medalhas de ouro e entre os principais triunfos estão campeonatos nacionais, continentais e até mesmo a conquista do primeiro lugar em duas categorias no Mundial de 2019 Ele ressaltou a importância do reconhecimento na Assembleia e o orgulho de representar Santa Catarina no esporte Quando eu chego nas competições, tem bandeiras de todos os estados, bandeiras de fora do Brasil e poder levar a bandeira do meu estado lá, eu fico muito, muito orgulhoso e eu mostro tanto para os meus amigos de academia, familiares e eu mostro para os meus filhos que se você tem um sonho, você luta por ele, você consegue alcançar Já o presidente da Associação de Pescadores de Tubarão, Heraldo Garcia, enfatizou o trabalho ecológico do grupo que atua na limpeza do rio Tubarão Segundo Garcia, no último trabalho realizado pela Associação, mais de 3 toneladas de lixo foram retiradas do rio A importância desse reconhecimento para o grupo dos pescadores de Tubarão é muito importante Nós estamos nessa caminhada já há 5 anos, estamos nessa batalha com a natureza, protegendo a natureza Nós também estamos, assim como eu vou explicar você, ajudando as comunidades carentes, as famílias carentes desde o começo da iniciação do grupo Então isso para nós é muito importante, para a gente conseguir um apoio maior, para a gente ter uns resultados melhores nas nossas campanhas As campanhas solidárias